Música Acontece na noite desta terça-feira a premiação dos melhores do ano no esporte alagoano 2023. O evento é promovido pelo governo de Alagoas através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. Ao todo serão 40 modalidades esportivas e categorias segmentadas reconhecidas, com 80 atletas e técnicos premiados e mais 5 homenagens para personalidades do esporte. Segundo a secretária Lídia Poliana, o objetivo da premiação criada em 2015 é reconhecer o esforço e destacar atletas e técnicos, depois de uma temporada de desafios. A solenidade é restrita a convidados e acontece a partir das 7 da noite em uma casa de festas em Maceió. Música